A Mixcon trabalha com LED automotivo, e qual é a novidade, o que você destaca para essa edição do Enal? Eu trouxe a linha LED automotivo auxiliar para a linha Offlord, que está em moda atual, e para caminhão, para o 4º. Como é participar do Enal? Tem sido positivo? Bons resultados? Ah sim, foi legal, foi legal. Foi muito bem sucesso. Agradeço ao Enal que me ajuda. Ok, sucesso e bons negócios. Obrigado. Obrigado.